Ai, ai, coisa boa, não sofrer, não passar nenhum perrengue, não acordar nervosa, com calafrio. Quando você é só profissional numa competição, tá tudo certo. Por isso, deixa eu mostrar outro que está na minha situação. Dede! Demorou, mas cheguei, filha. Bom dia pra você. Ó, vascaínos, atleticanos, corintianos e flamenguistas estão vivendo, respirando a Copa do Brasil. Nós... Controle remoto. Haja controle remoto, tô fazendo uma coleção lá em casa faz tempo. Nós não estamos ali trabalhando, né, Loirão? Só de zóia, né? Então, eu quero que você trabalhe muito hoje, Dede, porque vamos falar demais sobre esses jogos, confrontos importantes, vale título, dinheiro, classificação e muito mais. Não sei, Dede, se algum clube esteve mais enérgico e efervescente do que o fomeiro. Que isso, olha como é que o pai tá hoje, ó. Obrigada, Pelena, que tá linda, Dede. Ai, papai, viu? É, tá se cuidando, hein, pai. Aja esteve, hein, pai. Eu quero saber se você já adotou aquela faixa do Memphis Depay pra jogar tênis. Adotei. Bom, hein? É, já pensou? Pode fazer um estilo. Vou fazer um videozinho desse. Pô, ó. Ô, Dede, agora, quem não quer nem ouvir em Memphis Depay, que tá fora da Copa do Brasil, não foi inscrito a tempo pelo Timão, é o Flamengo, que apresentou o Felipe Luiz, não como técnico interino, hein, dando um contrato mais longo, já planejando, não apenas este ano, mas o ano que vem, domingão. E agora, a atenção é toda na Copa do Brasil, no Corinthians e naquilo que pode ser feito. Dizem que craque o Flamengo faz em casa, então técnico também. Me preparei muito pra esse momento aqui, muito. E não tem essa de interino. O vínculo de Felipe Luiz com o Flamengo vai até o fim de 2025. O contrato do Felipe será assinado até dezembro de 2025, quanto a nota oficial foi um erro meu na hora que a gente estava, era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida, pra que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. Não quero que me comparem com nenhum treinador, eu quero que todo mundo pense daqui pra frente. Mas agora eu quero ver um novo Flamengo, que é o meu Flamengo, o Flamengo do Felipe Luiz. Esse conhece o elenco como ninguém. Fez parte do grupo entre 2019 e 2023. Conviveu com 21 atletas desse atual plantel. Tem os prós e contras, né? Os prós é que eu conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças, eu sei o que acontece, eu estava presente durante cinco anos nesse mesmo grupo. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz, pessoa. É com o Felipe Luiz, treinador. O maior desafio da carreira de Felipe Luiz começa de fato hoje. O treinador vai estrear na beira do campo diante do Corinthians, pelo primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Ele esperou muito por esse momento e sabe o tamanho da responsabilidade. Eu acho o melhor jogo pra poder estrear, um jogo importante. Um jogo onde tenha pressão, tenha peso, uma semifinal. Porque eu acho que quando eu jogava, pelo menos o mais difícil era motivar um jogo que não tinha muita transcendência. Sei lá, um adversário que... Ou até mesmo uma fase do campeonato onde o time não consegue se motivar tanto. E esse jogo aqui não precisa motivar ninguém, os jogadores estão super motivados. E todos querem ganhar, todos querem passar, querem chegar nessa final. E o duelo fora de campo continua entre Flamengo e Corinthians, por causa da mudança de data do jogo de volta, feita pela CBF. Em nota, o rubro negro afirmou que a tentativa de impugnação feita por Corinthians e Vasco no STJD foi uma atitude de total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas. Eu acho que a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. E dizer pro Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar sete ou oito jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso, é o Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. Já nas quatro linhas, a promessa é de um time ofensivo. O novo treinador fez mudanças pontuais na equipe que vai levar a campo mais tarde. A começar pelo gol. Fim do revezamento com o Matheus Cunha, Rossi está de volta à meta. Na lateral direita, Wesley ganhou a vaga de Varela. Léo Ortiz colocou Fabrício Bruno no banco. E vai formar a dupla de zaga com o Léo Pereira. Alexandro fecha a defesa. No meio, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson. Lá na frente, Plata e Bruno Henrique. Dessa forma, Gabigol segue sendo opção no banco de reservas. Eu sei da capacidade que tem o Gabriel. E não importa, como você falou, o tempo de contrato, não importa se são um, dois meses, dois anos, cinco anos. Eu vou dar a vida não só por ele, senão por todos esses jogadores para poder melhorá-los. Evitando comparações com os antecessores, Felipe Luiz quer escrever a própria história. O primeiro capítulo começa hoje, diante da torcida rubro-negra. Uma tentativa de salvar a temporada. Está difícil. Aí, então, novidade no Flamengo. É aquela tentativa para a Copa do Brasil, mas também pensando em sequência. Já que o Flamengo, esse ano, conseguiu o estadual, mas não empolgou o desempenho, a regularidade. Isso não aconteceu mesmo com o Tite. A grande cobrança do trabalho do Tite. Não é nenhum resultado. Eu estava vendo o Tite com mais de 65% de aproveitamento. Mas, plasticamente, tecnicamente, o time até, enfim, conseguia as vitórias, mas o time não conseguia jogar bem dentro do que o Tite tem como filosofia, né? Sempre jogando por uma bola. Jogando por uma bola com o time com a qualidade que tem, acabou perdendo o emprego. Bem isso, Dede. Cirúrgico. Ó, temos aqui a nossa pesquisa tradicional quando tem decisão. Ah, está zoando, né? Calma que é só começo, ó. Está zoando. Está aqui a possibilidade de voto. Vai lá, aciona a pesquisa. Qual é o seu palpite para a semifinal de hoje no Maracanã? Ou seja, o Flamengo é o mandante, ó. Já está mexendo. Flamengo, empate e Corinthians são as opções. Por enquanto, o Timão vai levando a melhor com 87,80... Ih, ó. Está variando muito. 86, já está caindo. Mas mesmo assim está alto ainda. Mesmo assim está alto. Agora, olha o empate bem pouco acionado. Bem pouco acionado. A estreia do Felipe Luiz, que não é o interino mais, né? Ficou confirmado ontem pelo Marcos Brás. Na apresentação do Felipe Luiz, acho que o Flamengo consegue vencer o jogo. Não sei se com uma grande vantagem de gols. Um resultado tão elástico. Mas acho que o Flamengo consegue vencer. É, e o Flamengo precisa, né? Dar uma resposta. Até ganhou no finalzinho do Atlético Paranaense com o gol do Gerson. Mas nem isso foi suficiente para a permanência do Tite. Então, hoje, eu imagino que no mata-mata é diferente. Ninguém pode exigir espetáculo. Mas se o Flamengo for bem, fizer um placar confortável, já deixa até o torcedor um pouco mais esperançoso. Esperançoso, até por busca do título. Mas, voltando ao que eu acabei de falar aqui, acho que vai ser um jogo bem complicado para o Flamengo. Não sei se vai ter esse conforto todo no resultado ou não. Agora, não sabemos exatamente a escalação, só uma hora antes da partida. Mas, a princípio, o Fabrício Bruno vai para o banco de reservas. O Léo Ortiz, que tem sido muito elogiado, mas como volante, que era como o Tite vinha usando o jogador. O Léo Ortiz, os dois aí, é Léo Pereira e Léo Ortiz. E aí, o Pulgar voltaria ao time. Ele que acabou falhando na Libertadores, o jogo contra o Penharol no Maracanã. Então, ele teria uma configuração um pouquinho diferente. O Wesley, titular, é o que dizem. Positivo, a volta do Wesley, que o Varela estava jogando com o Tite. Eu ainda acho que o Ayrton Lucas... Eu não sei se o Ayrton Lucas também tem algum problema clínico ou físico, nesse caso. Porque ele estava jogando muito bem. Ele estava vivendo um momento muito bom. Eu iria de Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Não que o Alexandre seja um jogador ruim, acho que é um jogador bom. Mas está numa fase de readaptação ao futebol brasileiro. Mas eu acho que Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, acho que são os três jogadores que podem decidir a partida hoje. Agora, estamos muito no campo da especulação. Vamos trazer informações com a Tatiana Tavares. A Tati já trouxe uma matéria bem completa hoje aqui no Jogo Aberto. E agora, ela está lá no Maracanã para contar os detalhes desse jogaço entre Flamengo e Corinthians. E aí, Tati, tudo bem? O timão mais preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas agora foi chegando. Tem que levar muito a sério a Copa do Brasil. E o Flamengo precisando mostrar serviço. Está frio lá no Rio, hein? Oi, Renata. Muito bom dia para você, Denilson. O Denilson me lembrou dos 40 graus que está aqui nesse momento. Está muito calor. Só para vocês terem uma ideia, o telefone dá aquele aviso de superaquecimento. Está muito difícil por aqui. Ainda bem que o jogo é só mais tarde, viu? Porque senão os jogadores iam sofrer bastante nesse gramado do Maracanã. Como a Renata disse, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Vamos falar um pouquinho de ingresso, porque isso me impressionou um pouco. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos, o que é considerado pouco se tratando de Flamengo. A gente não sabe ainda se por que a situação do Flamengo com o técnico Tite era ruim, e aí a torcida fica um pouco desanimada, ou se é em relação ao preço. Porque como aquele ingresso mais barato de R$ 180 já esgotou, sobraram de R$ 400, R$ 500, tem até de R$ 1.000. Então, fica um pouquinho apertado também para o torcedor, né? Isso afasta bastante o torcedor das arquibancadas. Então, em relação aos ingressos, ainda tem ingresso sendo vendido hoje. Então, a expectativa é que somente até depois da chegada do Felipe Luiz e dessa entrevista coletiva, chamando o torcedor. Renata já passou ali, ele teve algumas mudanças em relação ao Flamengo. Colocou o Fabrício Bruno no banco de reservas para a entrada do Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira. O Wesley na lateral direita, né? E acabou o revezamento no gol. Não tem mais essa de Matheus Cunha e Rossi, né? Ele usava, o Tite usava o Matheus Cunha na Copa do Brasil. E aí colocava o Rossi nas outras competições. E isso acabou porque o Rossi é o escolhido do Felipe Luiz. Vamos falar um pouquinho do Corinthians? Porque no lado do timão, são 3.200 ingressos disponíveis. E imagino que todos eles esgotados, né? Porque a torcida do Corinthians costuma marcar presença nas partidas. Memphis Depay, como vocês já adiantaram aí também, não foi inscrito na competição. O Pedro Raul ficou fora por opção técnica, né? Ele vem perdendo bastante espaço no Corinthians. Mas é bom ficar de olho nos pendurados, viu? Porque André Ramalho e Rodrigo Garro estão pendurados e são jogadores importantíssimos. Vamos conferir mais detalhes dessa partida e do timão, como é que vem o Corinthians para essa partida contra o Flamengo. Primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil. Ninguém sabia a época, mas o confronto de hoje começou há mais de sete dias. Semana passada, o Flamengo pediu a mudança de data do jogo de volta. E antes mesmo da definição da CBF, o Corinthians foi contra. Entrou no STJD para manter a data base e ganhou o apoio da Federação Paulista. A entidade define como inaceitável a medida, que afronta o regulamento geral das competições. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós. Não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os quatro clubes, pelo menos, o Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. Até hoje eu nunca critiquei, eu sempre peguei um avião e fui lá pessoalmente. E infelizmente, não tiveram esse respeito conosco. Então eu acho que agora eles têm que começar a melhorar em todo sentido, porque eles estão manchando a Copa do Brasil. Como resposta, a seleção brasileira mudou o local do treino em cima da hora. Agora vai se preparar para o jogo contra o Chile na Academia de Futebol do Palmeiras, e não mais nas instalações alvinegras. O motivo não foi informado. A confederação só agradeceu ao Corinthians por ter disponibilizado o CT Joaquim Grava. Enfim, são tantas as camadas de polêmica envolvidas no Clássico do Povo, que bola rolando mesmo estava lá para baixo na lista de prioridades. Mas finalmente chegou a hora. Flamengo e Corinthians entram em campo no Maracanã pela semifinal da Copa do Brasil. Primeiro jogo muito decisivo, muito importante, né? Sabemos que vai ter um clima desfavorável para a gente, mas vamos lá para fazer o nosso melhor. Estamos muito focados nisso. Estamos em uma semifinal de Copa do Brasil, então muito importante. Vamos lá para fazer um bom jogo. Se Deus quiser trazer uma vantagem para cá, que vai ser muito importante. A delegação alvinegra pousou em terras cariocas na noite de ontem sem Memphis Depay, que não foi inscrito a tempo na Copa do Brasil, e Pedro Raul, cortado por opção técnica. Já Hugo Souza viajou e vai jogar, gerando um custo de 500 mil reais ao timão. Multa que precisa ser paga ao Flamengo. A diretoria até chegou a cogitar a compra definitiva dos direitos do goleiro antes do jogo de hoje. Mas o presidente Augusto Melo confundiu os prazos. Portanto, o Corinthians só pode comprar o jogador a partir do dia 10, por cerca de 5 milhões de reais. E aí sim, garantir a escalação dele no jogo de volta. Eu não vejo nenhum problema ele jogar. E ele jogando, logo no dia seguinte, um dia depois, dois dias, o Flamengo vai mandar a cobrança dos 500 mil por ele entrar em campo. Então, tudo resolvido. Mas uma questão ainda tira o sono da Fiel. A disparidade entre o Corinthians do Brasileirão e o Corinthians das Copas. Enquanto nos pontos corridos são só seis vitórias em 28 jogos, o torcedor espera ver a postura dos mata-matas, em que o alvinegro venceu 12 das 18 partidas disputadas e perdeu apenas três. Sabemos que é uma equipe muito qualificada, né, dos jogadores, como a gente aqui. Então, é manter esses cuidados. A gente está também vendo quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que a gente vai enfrentar para a gente conseguir ir lá e buscar um belo resultado para a gente, em casa, poder fazer o nosso dever e, se Deus quiser, classificar para o final. Resta agora saber se Ramon Dias vai seguir mesclando a equipe na Copa do Brasil ou mandar força máxima. Por isso, o timão pode ir a campo com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Félix Torres e Matheus Bidu ou Hugo, Martínez, Charles, Carrilho e Garro ou Coronado, Romero e Yuri Alberto. Sem Depay, toda esperança recai sobre os artilheiros da temporada. Yuri, Romero e Garro têm 40 gols somados, mais da metade dos 76 que o Corinthians fez no ano. E é nesse trio ofensivo que a Fiel confia para estar vivo no jogo de volta. Quando? Até está marcado para o dia 20, mas é melhor aguardarmos as cenas dos próximos capítulos. Pois é, para o Corinthians especificamente, a Copa do Brasil estava meio despretenciosa e, de repente, chega na semifinal, o time melhorou o desempenho, tem atuações mais convincentes, acabou perdendo o Clássico para o São Paulo, que foi um prejuízo ruim no Brasileirão, mas agora é diferente. É mata-mata e aí fica o dilema, colocar o time titular ou continuar naquilo que deu certo, por exemplo, contra o Fortaleza lá no Castelão, jogando com uma equipe alternativa. Qual seria a sua opção? É, Loirão, eu acho que ele vai mesclar o time, como ele vem fazendo na Copa do Brasil e nas outras competições. Mesmo numa semifinal? Mesmo numa semifinal. A gente está vendo aqui a prévia do Corinthians, por exemplo, o Coronado deve ser o titular no Guardo do Garro. Acho que o Coronado deve ser o titular. Até porque deu resposta, jogou bem. Porque jogou muito bem, gostei da postura dele pós o jogo, falando de querer conquistar mais espaço, ter essa responsabilidade em ser protagonista. Agora, de resto, eu acho que eu não mudaria muita coisa dessa prévia que a gente está mostrando aqui, não. E daquele time de 2022, aquela final, o Vitor Pereira era o técnico do Corinthians, o Flamengo acabou levando o título nos pênaltis, só tem dois remanescentes, o Yuri Alberto e o Fagner, Dedê. O Renato Augusto jogou muito esse jogo aí. É, agora o Renato Augusto que nem vem sendo muito aproveitado no Fluminense. Jogou muito esse jogo aí, bateu na trave aquele confronto. Mas é um jogo difícil, vale lembrar que tem a decisão jogando em casa, então você precisa também ter um comportamento não tão agressivo assim. Então, eu acho que o Corinthians vai ter um equilíbrio, por isso que eu falei em relação ao resultado. Eu não acho que vai ser um resultado tão confortável para o Flamengo. Mais cedo, temos a outra semifinal entre Atlético e Vasco da Gama. E vamos à Arena MRV. O Vitor Duarte está por lá acompanhando a movimentação, os detalhes, os preparativos, tudo que envolve este grande clássico brasileiro. Vitor, para você, bom dia. Estamos curiosos aqui para falar de Galo e também Vasco. Outro grande jogo. Jogaço, né, Renato e Denilson? Bom dia para vocês, bom dia a todos que estão assistindo o jogo aberto. A gente fala direto da Arena MRV, onde mais tarde, por volta das 7h15 da noite, a bola rola para Galo e Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. Nesse momento, pessoal, fazendo a montagem aqui daqueles preparativos, né, para os mosaicos famosos aí da torcida do Atlético. Os torcedores usam bastante essa técnica para poder apoiar o time. Ingressos praticamente esgotados, ingressos ainda há poucos ingressos à venda para os torcedores que quiserem acompanhar a partida, mas a maioria dos ingressos já foram vendidos. A principal novidade no Galo é a volta do volante Otávio, que retorna de lesão aí, estava sem jogar desde o dia 12 de setembro. E a dúvida é para quem vai assumir a vaga do Bernard, que se lesionou e vai ficar de fora da partida. A possibilidade é de que o Igor Gomes, que já é o substituto original, deva jogar aí no time titular. Já o Vasco, né, vem aí de um empate contra o Cruzeiro no final de semana, um jogo que aconteceu aqui mesmo em Belo Horizonte. O time decidiu por permanecer aqui na cidade, fez treinos na toca da Raposa 2 e o principal desfalque é aí o David, que se lesionou no jogo contra a Raposa e não deve mais jogar em 2024. Jogo que começa já com polêmica, né, porque um pedido do Atlético e do Flamengo para que a CBF adiasse o jogo da volta da semifinal do dia 16 para o dia 19 de outubro, o pedido que foi aceito pela CBF, deu o que falar. O Vasco não gostou, recorreu ao STJD e caso a decisão seja mantida, o Vasco informou aí que deve recorrer à Justiça comum. Meu amigo repórter Luciano Dias preparou uma matéria completa com todos os detalhes do jogaço que acontece logo mais aqui na Arena MRV. Vamos acompanhar. Um galo focado nas Copas. Nesta semana, na Copa do Brasil. Expectativa de Arena MRV lotada para o primeiro duelo da semifinal contra o Vasco. E na busca do tri da Copa do Brasil, toda motivação é importante. Principalmente, vinda de Diego Tardelli, herói do primeiro título da competição contra o Cruzeiro há 10 anos. Fiz gols, levantei taças, mas agora estou com vocês na arquibancada. Junto nós faremos o galo vencer. A gente está pronto para a guerra. Tá, tá, tá na hora e eu vou com vocês. Eu acredito. Alguns jogadores do atual elenco também estarão só na torcida contra o Vasco. O volante Fausto Vera e o centroavante Deverson estão fora porque já jogaram esta edição da Copa do Brasil por outros clubes. Já no departamento médico, tem nomes como os meias Zaratio e Bernard. Mas tem notícia boa vinda do DM. O volante Otávio, recuperado de uma luchação no ombro, está de volta à equipe. Sem dúvida pode esperar o nosso melhor agressivo, sem bola e com bola, para que a gente possa se impor do primeiro ao último minuto, para conquistar o resultado positivo, que é muito importante para a nossa classificação. O provável galo tem Everson no gol. A linha de três zagueiros deve ser formada por Lianco, Batalha e Júnior Alonso. Os volantes Otávio e Alan Franco, Arana, é o ala pela esquerda, Scarpa, na meia direita, Igor Gomes. É o favorito para ficar com a vaga de Bernard e no ataque, Paulinho e Hulk. No lado vascaíno, muitas reclamações contra a mudança de data do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que seria no dia 16 e passou para o dia 19 de outubro. A CBF acatou um pedido do Atlético e do Flamengo, que terão jogadores convocados para as seleções sul-americanas na data FIFA, entre 7 e 15 de outubro. Dentro das quatro linhas, a equipe tenta superar algumas baixas importantes, principalmente no ataque. Rayan está suspenso, Adson continua no DM e David rompeu o ligamento do joelho no jogo contra o Cruzeiro no último domingo e só volta no ano que vem. O provável Vasco para encarar o Atlético tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon ou Léo, João Vitor e Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho. E o ataque pode ter Jean Emerson Rodrigues e Verrete. Dedê, agora vamos falar da outra semifinal. Para você, o Atlético, por jogar em casa, tem uma leve vantagem ou não? Tem. Tem. Tem que levar em consideração. É igual o Flamengo. A vantagem de jogar em casa tem que levar em consideração. Só que... Não, eu acho que também não vai ser um resultado confortável, não. Ah, mas lembre-se que agora, no final de semana, o Vasco enfrentou em Minas o Cruzeiro e empatou o jogo em 1x1. Então, eu estava falando aqui, Loirão, o Vasco não é um time brilhante. Eu falei para você, não está com uma grife, mas tem eficiência. Sabe, não é um time brilhante, não é um time que você fala, nossa, que jogo lindo que o Vasco fez. Mas pensa nos caras aplicados dentro de campo. Não tem bola perdida, se dedicam. Quantos dias não acaba o jogo, eles não relaxam, correndo atrás e tudo mais. E isso pode tirar o Atlético Mineiro da zona de conforto. Sabe uma coisa, o Vasco, muitas vezes a gente projeta um jogo, ele não é, na teoria, o favorito. Mas, na prática, ele apresenta uma disciplina tática, uma organização. O trabalho do Rafael é excepcional. Porque ele tem, claro, o Felipe Coutinho que chegou, um Paillet, o Verrete, que caiu nas graças da torcida. Mas ele promove muita gente da base, ele mescla o time e ele conseguiu achar um padrão. Então, é agradável acompanhar o Vasco. Eu, por exemplo, quando o Inter voltou para o Beira Rio, estava aquela expectativa, o Vasco foi lá e venceu. É um time que hoje tem as suas armas e tem a sua consciência tática. Não dá para duvidar do Vasco. Eu acho que não dá para duvidar. Justamente por causa dessa consciência que eles conseguiram ter nesse Campeonato Brasileiro. Porque lembrando que o Vasco, no Campeonato Brasileiro, passou boa parte lutando para escapar da zona de rebaixamento, fugir da zona perigosa da competição. Hoje está mais confortável. Então, eles entenderam que brigando, se dedicando durante os 90 minutos, pode ter resultado. Já o bom time do Atlético Mineiro, que está na Copa do Brasil, que continua na Libertadores, não está tão bem no Campeonato Brasileiro, mas tem dois jogos a menos. Para você hoje, três zagueiros. O que ele pode aprontar? O que ele pode surpreender o Milito? É uma boa pergunta, hein? Eu acho com três zagueiros, Leirão. Adiantar um pouquinho mais os laterais, até porque são os laterais que gostam de atacar. Povoar um pouquinho mais esse meio de campo. Ter um pouco mais de ofensividade, até porque a obrigação de tentar um resultado confortável é a do galho. Então, você precisa se expor um pouquinho mais. Bom, já já tem goleadas lá na Europa. Copa do Brasil. Agora, além da Copa do Brasil, que está bombando, vamos falar na sequência da Liga dos Campeões da Europa. Já fizemos uma primeira apresentação de gols. E agora, por exemplo, tem Barcelona, tem Manchester City, tem muita coisa legal. Divisão de rede para seguir com o jogo aberto. Seguimos. Muito bem. Eu gosto de um empate de vez em quando. Mas sempre eu sou apaixonada por goleadas. Na Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona passou o carro, o Manchester City, a mesma coisa. E a Inter de Milão, hein? Todo mundo goleando e aparecendo. Que isso! Que moinha! Liga dos Campeões da Europa, sequência da segunda rodada. E o Barcelona, no Estádio Olímpico, foi impiedoso contra o Young Boys da Suíça. Tudo começou com Lewandowski. Exatamente como o polonês, com pouco mais de meia hora de jogo, o brasileiro Rafinha também estava no lugar certo. Na hora certa, está aí o segundo do Barça. E ainda antes do intervalo, na jogada aérea de bola parada, começou a virar festa em Nigo Martínez 3 a 0. No segundo tempo, escanteio de Rafinha, ajeitada de Martínez e Leva. Com o segundo dele no jogo, chegou aos 96 gols na Champions. Só Cristiano e Messi marcaram mais do que ele. E para fechar, na bola cruzada por Balder, Camará contra definiu o primeiro triunfo no torneio do décimo colocado Barça. Os suíços ainda não pontuaram 5 a 0. Primeira vitória na nova Champions também, e com goleada do Manchester City em visita ao Slovan Bratislava. No rebote do chute de Savinho, sem deixar a peteca cair, Gundogan 1 a 0. Ainda na etapa inicial colocado, Folden ampliou a vantagem inglesa sobre a equipe eslovaca. Já na parte final, com passe em profundidade de Rico Lewis, Haaland driblou o Takat e deixou o primeiro dele na atual edição e o quadragésimo segundo gol na história da Champions. Mais um e o norueguês de 24 anos se iguala a Neymar. Em boa troca de passes pelo lado direito da área, James Makati passou a régua 4 a 0. Slovan segura a lanterna e o City entrou na zona de classificação. No caminho rumo às oitavas da Liga dos Campeões, entrou também a Inter de Milão. A surra para cima do Estrela Vermelha da Sérvia começou com o Tchalá no Gloo de falta. No segundo tempo, o iraniano Taremi bateu a carteira do adversário e serviu. Arnalto Ovici se encarregou dos 2 a 0 para o time do técnico Simone Inzaghi. Em outra bola roubada e com mais uma assistência de Taremi, cruzado, Lautaro Martínez também deixou o dele, era o terceiro. O argentino em seguida sofreu um pênalti e deixou a cobrança. Sob responsabilidade de Taremi, final 4 a 0 em Milão. Primeira vitória da Inter, que também já se colocou na parte de cima da tabela. Os outros dois jogos desta terça-feira, dois empates. Na Alemanha, 1 a 1 entre Stuttgart e Esparta Praga. Gols do francês Enzo Milo de cabeça para os mandantes e do finlandês Kairinin de falta no ângulo para os tchecos. Esse mesmo placar se repetiu em Eindhoven para PSV e Esporting. No vacilo do sistema defensivo português, os holandeses marcaram primeiro com o Chutem de fora, mas depois cederam a igualdade. Daniel Bragança Bonito resolveu a parada 1 a 1. O Esporting é o sétimo e o PSV o vigésimo terceiro na classificação. Dede, eu estava pensando aqui uma longa trajetória desde o início da Copa do Brasil. Muitas e muitas equipes passaram pela competição, todo mundo sendo eliminado. E, de repente, chegamos em quatro times super tradicionais e importantes do nosso futebol. Flamengo, Corinthians, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. E a gente vai relembrar um pouquinho do caminho dessas equipes, do que elas fizeram até agora. O mérito conquistado para chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Ah, a produção trabalhou, hein? Em tempos modernos, dias de jogos decisivos começam com aquelas provocações no WhatsApp. Bom dia, grupo do Jogo Aberto. Contra o Corinthians é assim, hoje tem Corinthians. Contra o Corinthians é contra tudo e contra todos. Ó, vral pra vocês aí do grupo Jogo Aberto. E ó, vamos passar, hein? Contra tudo e contra todos. Já entro no grupo e vejo o Ronaldo com a voz trêmula. Tá de fralda, bebê, ador. Só de imaginar o Galudo pela frente. Já começou a lembrar de 2014, né? Prepara que vai arder. Mas antes tem o Vascão, hein? Antes tem o Vascão. E aqui não tem soberba não, viu, grupo? Aqui não tem soberba não. O Vascão vai ser duríssimo. E a decisão vai ser lá em São Janu. É brabo, hein? É brabo. Mas eu tô confiante no Galudo. Também no WhatsApp sempre tem aquele amigo perdidinho, mandando mensagem, tentando entender o que rola no mundo da bola. No caso de hoje, com as semifinais da Copa do Brasil. Escuta só o que eu recebi hoje. Gabi, será que o Jogo Aberto consegue explicar quem joga contra quem? Como te chegam os times? Comigo acontece sempre. Sempre recebo mensagens como essa. Então aqui vai aquele áudio longo, tipo o WhatsApp mesmo, pra explicar tudo. Vambora. Seguinte, o Atlético Mineiro vai receber o Vasco, enquanto o Flamengo encara hoje no Maracanã o Corinthians. Começando pelo momento dos times, o Galo perdeu três dos últimos cinco jogos. Mas é o único semifinalista vivo no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Peraí, eu vou te mandar um vídeo. Bom, em uma semana vamos ter três decisões, de três competições diferentes, sendo duas semifinais de Copas, que acaba gerando um esforço muito grande. Mas por isso que nós temos que valorizar o elenco. Por isso que o grupo é tão forte. Um elenco que tem peças como o Hulk, que depois de um período de seca, voltou a ser protagonista nesse momento crucial da temporada. O Atlético superou o CRB nas oitavas e o São Paulo nas quartas. E o primeiro jogo da decisão hoje será em BH. O adversário é o Vasco. Hace muito tempo que o Vasco não estava neste lugar. Então, a gente fez o que a gente volte a ilusionar-se, que a torcida volte a ilusionar-se. Então, tem que frutar também. Vai ser um jogo muito difícil para nós, mas estamos preparados para isso. De estar preparado, olha, o Verrete entende, meu amigo. Afinal, ele é o artilheiro da Copa do Brasil, com seis gols em oito jogos. O caminho do Vasco até aqui foi, no mínimo, emocionante. Na segunda fase contra o Água Santa, na terceira diante do Fortaleza, e nas quartas, no duelo com o Furacão, passou nos pênaltis. Vamos agora com outro duelo. Os donos das maiores torcidas do Brasil, frente a frente. Apesar das críticas pela eliminação na Libertadores e o desempenho apresentado nos últimos jogos, foi com o Tite que o Fla chegou até essa fase da Copa do Brasil, tendo vencido cinco dos seis jogos. Agora, a aposta é no Felipe Luiz, baseada, entre outras coisas, na identificação. Conheço bem esse elenco. Eu joguei praticamente com todos eles. E meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Afinal, o último confronto decisivo entre Flamengo e Corinthians aconteceu na final da Copa do Brasil de 2022. Nossa, e o Felipe Luiz foi titular nesse jogo, né? Sim, ele esteve entre os titulares e o rubro negro foi campeão nos pênaltis. Naquele ano, não sei se você se lembra, o Corinthians era comandado pelo Vitor Pereira. Vixe, isso deu uma polêmica envolvendo a sogra e o próprio Flamengo, que depois acabou contratando o Vitor Pereira, né? Pois é, mas agora o português já não está mais em cena. E sim, há uma comissão técnica argentina, que comanda um time vivo na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e em situação delicada no Brasileirão. Polêmicas de arbitragem à parte, a postura no último jogo, no clássico majestoso, é a esperada por Ramon Dias nessa reta final de temporada, viu? A atitude que temos que ter para poder sair, e também para ser competitivos nas duas Copas que temos. Olha, eu estou bem ansioso por esses dois jogaços, hein? Um abraço para o jogo aberto. Fui! Ah, de nada pelo resumão, viu? Beijo, jogaços hoje, hein? Olha que ficou bacana essa mensagem. E aí essa matéria, todo mundo trocando uma ideia sobre Copa do Brasil, hein? O famoso bolo louco no grupo. O famoso bolo louco. Ô, Dedê, já, já, vamos contar uma história de um moedor. É, vou explicar depois. Calma, calma, segura aí a onda. Boa. Qual foi? Bom, o moedor em questão, vou te contar qual é. De 2019 para cá, desde a era Jorge Jesus, o Flamengo se especializou em moer técnicos. Ah, verdade, hein? É, distribui, contrata, demite, dispensa, como ninguém. Verdade. Ah, já técnico, hein? Não só da atual, mas ao início de cada temporada, os prognósticos apontam. O Flamengo é o time a ser batido no Brasil e nas Américas. De 2019 para cá, no entanto, oito técnicos estiveram lá, com um elenco estrelado e gradualmente reformulado, e só Jorge Jesus o transformou numa imbatível potência. Com ele, a partir de uma crise de cinco anos sem títulos de expressão, em treze meses, seis canecos, incluindo o brasileiro Libertadores. Época só não perfeita em função do Mundial contra o Liverpool. Só que nada a lamentar, 57 jogos, 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. 81% de aproveitamento. O português saiu porque quis e deixou o torcedor satisfeito, porém muito mal acostumado. Desde então, sarrafo lá em cima e o clube virou uma máquina de moer treinadores. Volto a dizer, porque é que o Flamengo, em termos de objetivo, está no outro patamar. É, primeira vítima da tamanha exigência, Domenech Torrin. O auxiliar de Guardiola acabou demitido sem deixar saudade, títulos ou tampouco união interna. Em pouco mais de três meses, 24 compromissos, 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, três de goleada, 62% dos pontos conquistados. Leio então o trabalho de oito meses de Rogério Ceni. Nas 44 partidas, 23 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Aproveitamento semelhante, 60%, só que com taças. Brasileiro de 2020, a Supercopa do Brasil, a Guanabara e o Carioca de 21. Ao mesmo tempo, contudo, deflagrou-se uma enorme crise de bastidores. Ceni acabou isolado e dispensado após o vazamento de um áudio de um analista de scout do próprio clube. Cara, ele é uma pessoa ruim. O cara é perdido, o cara faz merda, o cara critica os departamentos. Assim, ele não tem respaldo do pessoal de cima, deixa ele meio perdido aqui. Mas ele tá lá, cara, quase um ano já. Ele nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise lá de desempenho, que é os caras de tática e tal, pra ver quais são os processos, o que é que faz. Ele só chega pra gente e fala assim, eu quero um jogador do Fortaleza. Aí a gente vira e fala, pô, a gente tem um melhor, senão eu quero um jogador do Fortaleza. Sem perda de tempo, o Renato Gaúcho escolhido a sucessão. Demitido ou não, questão de ponto de vista, já que o contrato era de seis meses mesmo. Mas é fato também, apesar das atuações, dos resultados e do velho estilo defensor dos atletas, a análise interna foi a de que o desempenho andou sozinho, independente das ideias do comandante. A eliminação na semi da Copa do Brasil e a queda para o Palmeiras na decisão da Libertadores determinaram o fim da trajetória. 38 jogos, 25 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas, 72% de aproveitamento. Virada a temporada 2022, a aposta no badalado Paulo Souza ficou marcado por vices e também pelo fracassado início de Brasileirão. Pecou na gestão do elenco e precisou conviver com uma sombra. A do Fulião Jorge Jesus deu as caras no Carnaval Carioca para se dizer aberto a um retorno ao Mengão. Ninguém aguentaria tamanha pressão, sobretudo com os primeiros maus resultados. Souza foi embora em cinco meses, 32 jogos, 19 vitórias, 7 empates e meia dúzia de derrotas. 66% dos pontos conquistados. Sem grande expectativa, mas para evitar uma tragédia, chegou o Dorival Júnior. Ajustes, conversas e sem glamour, o torcedor reviveu outra ótima fase. Copa do Brasil e Libertadores para a conta, o contrato nem tanto era tampão e mais do que resultados e títulos, os dirigentes queriam grife. O atual técnico da seleção deixou o Flamengo meio ano mais tarde com 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 66% de aproveitamento. Números superiores ao do sucessor, no caso, o centralizador estrategista Vitor Pereira. Poupou o elenco em momentos cruciais e acabou responsabilizado por um desastre. 4 canecos perdidos em apenas 4 meses, em 18 compromissos, 10 triunfos, 1 empate e 7 tropeços, 57% dos pontos e impressão de terra arrasada. Para apagar aquele incêndio, os dirigentes gastaram uma pequena fortuna para trazer da Argentina, fósforo e gasolina, Jorge Sampaoli e comissão. Os problemas com ele só aumentaram o ápice do desgaste com o elenco, soco do preparador físico no atacante Pedro, caso de polícia. Derrotado na final da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e distante do Botafogo na luta pelo brasileiro, Sampaoli não durou muito tempo. Em total, 39 partidas, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, nota 6 em aproveitamento. Esse foi então o cenário encontrado por Tite, grupo forte, porém sem liderança. A experiência, apoiada pelos atletas, talvez exceto o Gabigol, trouxe resultados, porém não exatamente os esperados. Em 11 meses, além da Taça Guanabara e do Carioca, a equipe na semi da Copa do Brasil, o tetra da Libertadores, contudo, a obsessão ficou pelo caminho. E como no brasileiro, o time ainda que no G4 está a 9 pontos do líder Botafogo, trabalho interrompido. Foram 70 apresentações com 41 vitórias, 13 empates, 16 derrotas e 64% dos pontos. Nada mal também, mas é a exigência. Sendo assim que vem agora Felipe Luiz, recém-transformado em técnico da base, mas já com dois canecos, um deles o do Mundial Sub-20. Tem o respeito da torcida e o respaldo do elenco, afinal, até outro dia era o lateral desse mesmo time. Portanto, expectativa nas alturas para que as palavras dirigidas a ele por Gabigol em 2021 se tornem agora uma espécie de profecia. Vai começar o nosso debate, todos aqui eufóricos. Antes, tem recadinho, Dede. Vou falar para você, meu irmão, esse time está estranho, meu irmão. Esse time... Vai começar pela tua roupa. Esse time... Ó, vou falar para você, meu irmão. Vai na tua roupa. Esse time está estranho, meu irmão. Ó, para de zicar. Que coisa. Já estava olhando aqui para o símbolo do Inter, já estava falando um monte de coisa. Tem Copa do Brasil hoje, Inter é só sábado. Boa tarde. E aí, opa. Boa tarde, meu irmão. Eu não queria saber o que foi que estragou o controle, olha aqui, ó. E tanto apertar, estra... Ah, foram vocês, meu irmão. E o secador de vocês mandou arrumar? Eu sou candidata. Mandou arrumar o secador também, que é hoje, hein? É, Vral! É hoje. Ó, mas vai ser contra tudo e contra todos de verdade, tá? Mas não é o Abel Ferreira que fala isso? É, hã? Não pode ser contra a bola, né? Vai ser contra tudo e contra todos. Não é aquele negócio do jogo do amor, jogo não sei o que, não. É contra tudo e contra tudo de verdade. Contra a CBF, contra a... Vai ter cheirinho hoje ou não? E a seleção, ótimo. A seleção não vai ter na Mar, lá no CT Lossos, lá, não. Sabina, pode ir embora. Ô, Dorival, aproveita e já pega o rumo da roça aí também. Eita! Hoje eu tô assim, velho. Até pro Dorival. E você tá parecendo um girassol. Tá parecendo um girassol? É, hoje eu tô. Ó, dois metros de altura e de amarelo e girassol. Vem, dois metros? Vai ver que é porque eu não tô preocupada, tô fora da Copa do Brasil. Então foi você que estragou o controle. Agora, deve ter muita gente preocupada aqui, juntando a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Galo e do Vasco. É uma enormidade, é tudo gigantesco aqui no Brasil. Ô, Dedê, e aí? E aí, Noirão? Vrão, vrão, vrão. Vrão, vrão, vrão. Joga hoje? Joga hoje? Não, hoje. Não, né? Vão lá com o secador, né, pai? Contra tudo, contra todos. Só não pode ser contra a bola também hoje. Só não pode ser contra a bola hoje, velho. Ah, pode ser também. Pode ser, pode amassar a bola, acabar com o jogo. Vamos ver. Ou murchar a bola, né? Pode. Agora, eu nunca pensaria que o nosso João Pedro Sgarbi estaria na função secador hoje. Imagina, não combina com ele. Não é o seu perfil, né, Sgarbi? De jeito nenhum. Tudo bem, boa tarde. De jeito nenhum, Rê. Tudo bem pra você, pros meus amiguinhos? E uma informação aqui é o telespectador que não consegue ver por conta do ângulo, né? Marcionado Giovenelli tá de fralda aqui no estúdio hoje. Não é um fraldão. Por isso que eu senti um cheiro estranho. Não é um fraldão que ele tá ali. Aí que você vai buscar a fralda lá em Taquera. Eu tô com a calça agora, mas você tá com fraldão. É o que eu vi lá no camarim, o fraldão do Ronaldo. Tá com fraldão. Então, acho que era de outra pessoa. Ah, tá de fraldão hoje. Porque hoje é Flamengo em cima dos caras. É Flamengo. É isso aí. É Vral? Vral. Bom. Uma vez Flamengo? Sempre Flamengo. Agora, quero imaginar como estará o coração e a mente de Chico Garcia. Tá suave também. Boa tarde, Chiquito. Tá suave, tá ansioso. É, por enquanto, tá suave, né? Eu espero que a noite, a minha noite em casa, seja tranquila também. Aqui não tem secador, não, Ronaldo. E a Renata citou aí vários clubes envolvidos, né? Você esqueceu dos que torcem contra o Corinthians. Aí tem time espalhado pelo Brasil inteiro. Aqui não vou secar, não, Ronaldo. Aqui não tem secador. Eu tô morrendo de rir. Não, mas eu só trouxe um fato. Mas eu não vou secar. Você sabe que eu não vou secar o Corinthians. O Líces Costa jamais torce contra nenhuma torcida do Brasil. É só narração, é só trabalho, é só profissionalismo. Boa tarde, Líces. Terminou? Então tá bom. Entendi. O Líces Costa jamais, pá, que bagulho louco, entendeu? Boa tarde, um abraço ao telespectador da Band. Ricardo Oliveira, cadê você? O esquema de jogo monstruoso do Corinthians hoje, já descobriu o esquema tático do Corinthians. Qual, qual? É um só. Olho no sósia. Olho no sósia. Porque hoje tem papai, o sósia aqui, ó. Vai apitar o jogo. Olho no sósia. Se depender de mim, dois pênaltis pro Flamengo hoje. Só, né? Só, né? Se depender de mim... Ainda bem que não é o Denílson. Se depender de mim, dois pênaltis pro Flamengo hoje. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida, sósia do Dedê. Se ele tiver uma indisposição, é só chamar o Dedê, ninguém vai perceber. É cal, pai. É cal. Aí, pronto. É cal, pelo menos um é vral, né? Val. Val do vral. Agora, outro integrante aqui do jogo aberto, está muito preocupado, muito atento. Está tenso, está de fralda também. Muito ligado, colado na Copa do Brasil. Everton Guimarães. De fralda. Fiz a pergunta pro Chico e transmito a você também. E aí, suave, tenso, preocupado, desligado. Ai, doutor Galo. Então, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. É que, assim, quem não tem time pra torcer, que torce pros outros, né? E aí, é secador na mão, dá turma aí logo mais. Quem não tem time pra torcer, né? Secador na mão. O Vascão, o Vascão tá com apetite, né, Renata? Aqui nós respeitamos. Aqui não tem soberba, nunca teve, nem nunca terá. Então, aqui é de respeito total ao Vascão da grana e jogo difícil, complicado, mas eu acho que o Galudo faz um resultado satisfatório aqui logo mais. Agora, eu só queria aproveitar rapidamente pra dizer pra você, Ronaldo Soares Giovanelli. Wilton Pereira Sampaio no apito, irmão. Aí, o seguinte, toda a arena tem que estar com os olhos no gramado e o celular gravando. Todos. Sabe por quê? Porque tem coisa que só ele vê. Só ele vê. O VAR não vê, o estádio não vê, ninguém vê, mas só ele vê. É isso aí, é isso aí. Que é aquele gol do Flamengo na final contra o Galo. Ai, você fala disso sempre, mas tem que falar, pô. Você tem razão. Um gol que só ele deu. Então, todo mundo, ó, dois olhos no jogo e o celular ligado pra filmar. Ó, Everton, tem mais um detalhe que você esqueceu, que você dificilmente esquece alguma coisa. Mas, além do Wilton Pereira Sampaio, vocês pesquisaram quem é o VAR? O VAR é Rodolfo Toschi Marques. Então, o VAR tem aparecido muito na arbitragem brasileira, não apenas na Copa do Brasil, mas em todas as competições. Então, olho na dupla, VAR e árbitro principal. Agora, quem está de olho em tudo, literalmente, a nossa Tatiana Tavares, está sofrendo com o calor, já contou que está 40 graus no Rio, horário cruel do meio-dia, mas o motivo é ótimo. Uma grande decisão entre Flamengo e Corinthians aí no Maraca, Tati. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatória, tá, beleza e do calmo. Renata, muito calor, segue por aqui, só prendendo o cabelo mesmo, tomando uma água pra poder aguentar. Ainda bem que os jogadores só entram em campo mais tarde, senão iam sofrer bastante nesse gramado aqui quente, nesse calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Bom, falando um pouquinho dessa partida e voltando também um pouquinho ao Felipe Luiz, que falou ontem, né, o novo técnico do Flamengo, não é como interino, vínculo até 2025. Ele falou que esse tipo de jogo é o jogo ideal pra poder estrear, porque não precisa motivar os jogadores. Já existe a motivação de passar pra final, principalmente porque o Flamengo foi uma temporada muito frustrante, né, já tá fora da Libertadores, distante do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro e vê a Copa do Brasil como aquela esperança pra salvar o ano, o título que sobrou. Então ele tá apostando num time ofensivo, ele promete um time assim pra frente, fez mudanças pontuais, né, lembrando aqui que ele sacou o Fabrício Bruno, o que não acontecia desde a saída do técnico Dorival Júnior. Fabrício Bruno foi titular com todos os treinadores. E coloca Léo Ortiz ao lado do Léo Pereira, ali formando a dupla de zaga. O Wesley entra na vaga do Varela na lateral direita, é uma outra mudança que ele fez e lembrando, não tem mais aquilo de rodízio entre goleiros, Matheus Cunha e Rossi. Ele já decidiu, o Rossi é o goleiro da Copa do Brasil, é o goleiro do Flamengo pro restante da temporada, disputando então vaga com o Matheus Cunha. Essas foram as decisões do Felipe Luiz. Um destaque também ontem da entrevista coletiva, lá no Ninho do Urubu, é em relação ao Marcos Braz. Ele falou, né, ó, o Hugo Souza pode jogar, mas tem que depositar os 500 mil reais, né, porque lembrando, o goleiro pertence ao Clube Carioca e o Corinthians só pode comprar o Hugo após o dia 10 de outubro. E aí primeiro ele falou, ó, se jogar a gente tem que pagar a multa, mas logo depois ele deu uma abaixada no tom e falou, ó, jogando, a multa chega depois, não precisa pagar antes. Pode pagar daqui a dois, três dias, certo? E que vai chegar o boleto aí pro poder o Corinthians pagar. Ele deu uma provocada também, falando em relação à bola murcha, que tem que calibrar a bola lá quando for jogar na Neoquímica Arena. E lembrando, Gabigol no banco de reservas. O Felipe Luiz deixou claro, não vai ter benefício pra ninguém, não. Tem que lutar pela vaga, Renata. Muito bom. Ótimos os detalhes. Tem tudo pra ser um jogaço. Muito obrigada, viu, Tati? Porque o Flamengo precisa dar uma resposta, precisa mostrar pro seu torcedor que esse time tão caro, com tantas reservas técnicas, tem que aparecer na hora da decisão no mata-mata, não é? Já o Corinthians foi chegando quietinho, de repente, tá na semifinal da Copa do Brasil e apesar da situação ruim no brasileiro, tem que olhar com carinho pra competição. Ulisses, duas grandes forças, os times mais populares do Brasil e agora é enfrentamento direto. É verdade, Renata. São duas grandes forças, as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O Flamengo é uma mudança de técnico, acho que é motivador pro time do Flamengo, indiscutível. O Corinthians vem numa ascensão, sim, a gente observa isso. O Corinthians é um time que tá em três competições e isso tem que ser valorizado, embora essa situação do Campeonato Brasileiro, ela é uma situação muitíssimo delicada, eu acho que o Corinthians tem que dar muita atenção, pega, por exemplo, no sábado o Inter, que tá numa ascensão impressionante. O Inter, pra mim, vai no mínimo ali, pra Libertadores, o mínimo pré, mas Libertadores, pra mim, o Inter vai chegar. Agora, é um jogaço de bola e que, infelizmente, nos últimos confrontos, nós tivemos muita interferência de arbitragem. Muita interferência de arbitragem. No jogo do Corinthians, aqui pela Copa do Brasil, da final contra o Flamengo, pênalti na mão do Léo Pereira, até ele sai e fala, ó, realmente foi pênalti, a bola pegou, VAR não viu, a arbitragem não viu. Há uma má vontade, né, e um favorecimento muito grande, a gente observa em cima do Flamengo, é uma verdade. Infelizmente, não precisava disso, não precisava pela grandeza do Flamengo, mas vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu acho que o grande problema do jogo hoje é a arbitragem. Um árbitro que foi pra uma Copa do Mundo, que não merecia ter ido pra uma Copa do Mundo, por tudo que ele fez dos campeonatos que ele apitou aqui no futebol brasileiro. Inclusive, ele teve influência no VAR, num jogo em que o Corinthians venciu o Cruzeiro pra conquistar o título, de uma falta do Jadis em cima do Dedé. Ele era o VAR, e a falta não aconteceu. E ele chama o árbitro, o árbitro anula o gol do Corinthians, do Pedrinho, de fora da área. Então, é uma somatória de situações que faz com que a arbitragem esteja hoje sobre Júdice, sobre Júdice no jogo, na partida de hoje. E a gente vai poder analisar isso depois do jogo. Eu vou estar lá no Maracanã, transmitindo o jogo. Você vai me levar? Não. Então, é o seguinte, acho que eu vou ficar com você, então. Se você não fala, também não vou. Vamos ver. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora, a pergunta mais importante. Ronaldo, o Corinthians vai com o time titular ou vai de novo um misto pra reserva? Eu acho que ele vai fazer um mistão, como ele sempre fez. Em alguns setores. Mesmo numa semifinal. Eu acho que é porque ele tem dado certo, né? Ele coloca o pessoal que tá mais descansado em alguns setores do campo. Ele fez isso até no meio de campo, algumas vezes, com o Fortaleza e conseguiu a vitória em cima do Fortaleza com um placar até mais tranquilo. Mas eu vou nessa linha do Ulisses aí. Você que vai assistir o jogo pela televisão, abaixa o volume e vem pra Rádio Bandeirantes. Porque nós vamos falar a verdade pra você. Se não tiver replay, essas coisas todas, se tiver na mão grande, você vem com a Rádio Bandeirantes que nós vamos colocar pra você aí. Fique ligado. Agora é o seguinte, eu estou com a declaração do Marco Brás. Alguém quer falar alguma coisa? Tá chorando já porque não tá disputando nada. Ele largou o controle, agora ele tá com o secador. Ele já tá de férias, pô. Tá de férias? Tá de férias. Se a choradeira tá assim antes, imagina depois, gente. Tá de férias. Meu Deus. E se for na bola, parabéns, Flamengo. Agora se não for, se for no pito. Se for no pito, mais uma vez, como tem sido, aí nós vamos bater nela. O cara tá de férias, velho. Você tá de férias, em setembro. Ó, agora aquele recadinho aqui, na sequência, YouTube. Quero ouvir mais opiniões sobre Flamengo e Corinthians. Muito obrigada pra você, agradecimentos pra quem está no YouTube. Chico Garcia, Flamengo e Corinthians. O Flamengo causou alvoroço, mudou o técnico, teve alguma coisa diferente. O Corinthians tá mais quieto, mais tranquilo. Qual é a sua análise pra esse primeiro jogo? O Chico veio de cano alto, é basquete, né? Veio jogar basquete. É mesmo? Só porque eu não pego o sol nessa parte do corpo. Cano alto. É isso que você tá falando isso. Você tá um traíro aí, Gordinho. Demais. Se gordinha. Meu Deus do céu. Renato, é um jogo que já começou, né? Ele já começou nos bastidores e a gente tá falando aqui da arbitragem. Longe de mim aqui colocar qualquer suspeição sobre o Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que ele é incompetente pra ocupar o status que ele ocupa. Acho que ele não tem condições de apitar duas Copas do Mundo como ator. De apitar grandes jogos como tem apitado. E acho que ele, naturalmente, vai estar pressionado por tudo isso. Porque vocês imaginem qualquer erro, e o ato está sujeito a isso. Qualquer erro de arbitragem que favoreça lá o cara. Não, erro tudo bem, Chico. A gente aceita erro. É, mas, enfim, o erro não. A gente sabe quando é erro. Dependendo do erro, a gente aceita. Todo mundo sabe quando é erro aqui. Pô, o cara errou, tudo bem. Mas quando o cara tá em mal intencionado, a gente também sabe. É que isso é muito difícil medir, Ronaldo. Então, assim, o erro não pode acontecer. Você tá de brincadeira. Se esses 20 anos dentro de campo, você sabe que a gente não tem essa noção. 20 anos dentro de campo, você não sabe quando o cara tá picando. Agora que ele é fraco. E quando o cara tá mal intencionado. Você tá de brincadeira. No momento, o Rodolfo Toschi e Marques também eram péssimo árbitro, péssimo árbitro. E agora saiu de centro e foi pro VAR. Tanto que jogaram no VAR. Como vários aí que eram ruins no campo e estão na cabine do VAR. Então, Renato, é um jogo que, infelizmente, ele tá contornado por todo esse aspecto. Na bola, eu espero que seja um jogo limpo, um jogo tranquilo. Acho que o Corinthians vai preservar alguns jogadores, porque, naturalmente, a prioridade tem que ser o Inter no sábado, que é um jogo em que o Corinthians precisa vencer. Esquece o Inter, infelizmente. É, é competition, esquece o Inter, com o Senhor. Ronaldo, a Copa do Brasil, ela tem sido interessante para o Corinthians, mas, naturalmente, prioridade é o brasileiro. E o time não é fraco. Eu discordo totalmente. Mesmo que ele preserve alguns, o time não é fraco. O time tem passado nas Copas. Por que você discorda totalmente? Não, primeiro que eu vivi pra ver o Corinthians fazer xilique aqui por conta de arbitragem. Aqui, demais. Era pra rir? Era pra rir? Não, só foi um pensamento intrusivo que saiu. Você chorou pra dar arbitragem também, velho? Foi só um pensamento intrusivo, assim, que tá vendo a minha cabeça. Mas, porque você concorda como foi o Corinthians? E o outro corinthiano já veio defender, é o outro corinthiano. Eu concordo plenamente. Você concorda que tudo certinho? Foi perfeito? Quem vê, pensa que o juiz tá batendo o nosso contra o Corinthians, né? Feliz é você que descobriu cedo, pai. É, não, que eu demorei. Mas, enfim, eu discordo totalmente do que o Chico falou. Que ingênuo, dedê. Eu discordo totalmente do que o Chico falou. O foco do Corinthians hoje tem que ser única e exclusivamente na Copa do Brasil. Hoje, hoje... Não, mas, irmão, não liga pra sábado por enquanto. Ah, claro. Aí cai. É que não liga nunca. Não, mas, então, não, eu não quero. É por isso. Semifinal de Copa do Brasil. Semifinal de Copa do Brasil. Valendo milhões e milhões de reais pra um time que deve uma dívida bilionária. O que adianta se for pra ser irmão, irmão? O Corinthians tem que ganhar essa Copa do Brasil de algum jeito. Tem que tentar ganhar. Ah, mas tá lindo. Ele tá voando tudo e contra todos, Carbiz. Vou falar. Eu acredito numa vitória do Flamengo por alguns motivos. Pra mim, o Flamengo é um time que hoje não vem jogando bem, fato. Mas tem o Fato Novo, que é o novo treinador. O Felipe Luiz. O Fato Novo é a CBF, enfim. Todo mundo já sabia também da CBF, velho. Os jogadores. O senhor Gabigol. Ele não se contém. O senhor Léo Pereira também, que não tá jogando nada. O próprio Bruno Henrique. Esses caras... Gabigol não tá suspensado. Esses caras precisam jogar bola também. Vai estar no banco. Agora, com o novo treinador, um novo espaço agora no Flamengo, tem que jogar bola. O Edinaldo Rodrigues vem jogando bem no Flamengo, né? O Edinaldo Rodrigues tá jogando um bolão no Flamengo. Estou reclamando de arbitragem. Corintieno, que demais, cara. Estou, assim... O Edinaldo não se entrava de quem tô no lugar do Pedro. Só chora, caralho. Mas é um choro aqui. Você, o Ulisses... Eu não, eu tô falando a verdade. O Ulisses, você fala de Corinthians e a gente começa a ter uma tremedeira. É que eu falo... Não, eu só falo a verdade do que eu vejo. Nossa, é. Porque eu tô em todos os estádios de futebol. Eu tô vendo o que tá acontecendo. Se jogar hoje o Coronado e não jogar, você vai achar errado? Mas aí você tá falando de uma peça. Mas é isso. Não quer dizer um time enfraquecido. O Corinthians tem titular hoje do Corinthians tem que ser. O time reserva do Corinthians lá em Fortaleza, no Castelão, teve uma atuação primorosa. E aí depois, na volta, também jogou bem. Não é? Aí já outra... Eu tenho que dizer que foi a melhor até do time titular. Na volta, na volta também. Hoje nós vamos saber exatamente o que pensa o Ramon Dias pela escalação. Pra começar por aí. Não, não vamos embora não. Deixa a menina da internet. Everton Guimarães, quero falar com você. Já quero primeiro os palpites para as duas decisões. Primeiros jogos hoje. Começando por Flamengo e Corinthians. Quero só ver o horário. Renata, a bola de cristal vai voltar em breve. Flamengo e Corinthians. Pode anotar a E. 2 a 1 Flamengo. 2 a 1 Flamengo. E agora? Eu não erro e nunca errei um resultado aqui. Então, 2 a 1 Flamengo. Agora, Galo e Vasco. Agora vamos com Galudo e Vasco. É o que eu acho que vai acontecer e o que eu gostaria, né? Então, eu vou juntar tudo e vou fazer um 2 a 0 Galudo. 2 a 0 Galudo. Respeito total ao Vascão, que eu amo. Mas 2 a 0 Galudo. E vamos que vamos, ô Ronaldo. Eu já acendi uma vela aqui. Vou meter um copo com água e vou rezar pra rolar replay na transmissão, viu? Tô com você ou com quem você me indicar. Um abraço. O Everton, lembrando que na Libertadores o Penharol venceu por 1 a 0 no Maracanã. E agora tem a chegada do Felipe Luiz. Como é que você encarou esse movimento do Flamengo? Por isso que eu entendo que o Flamengo hoje vive um momento especial. Sexta-feira aí, a gente batendo um papo, eu disse pra você que pra mim... Sexta-feira aí. Falei com você aí. Pra mim, o trabalho do Tite bateu no platô e tá todo mundo de saco cheio. A direção com o Tite, o Tite com a direção, o Tite com os jogadores. Jogadores com o Tite, a torcida com todo mundo. E o final foi aí a saída do Tite. Aliás, um aproveitamento de 64% é muita coisa. Com o Felipe Luiz, não, eu não tô colocando no Felipe Luiz um rótulo de um grande treinador. Então, mas muda, né? Ele conhece do que ele vai fazer ali. E ele é amigo dos caras. Os caras vão correr por ele e tal. Por isso eu acredito numa vitória do Flamengo. Mas eu acho que o Corinthians faz pelo menos um gol no jogo. Dois a um Flamengo. Mas o Flamengo vive com o Felipe Luiz. Pra mim, veja bem, é que eu ainda acho que o Luiz Castro é que vem. Mas com o Felipe Luiz, eu acho que muda principalmente o ambiente, Renato. E o ambiente bom, leve, é bem melhor de trabalhar, né? Muda o ambiente, pode mudar a escalação. A gente já tem a prévia aqui. Com algumas coisas que foram apresentadas no treinamento. Começou pela corrida que ele fez junto, o aquecimento com os atletas, se aproximando. Aliás, ele ficou cinco anos no Flamengo, então. O dia tá na lateral ali também, que acho que é verdade. É, concordo com você, acho que é. E olha que o Flamengo perdeu o Vinha, que é muito bom, não é? Mas não era o titular, era o Ayrton Lucas e agora tem o Alexandre. Então, o Alexandre pode aparecer como titular nesta noite, assim como o Rossi. Porque o Matheus Cunha era o goleiro titular na Copa do Brasil. O Léo Ortiz também ao lado do Léo Pereira. Essa dupla de Léo aí. Aí o Pulgar voltaria pro meio campo. O Wesley também em titular no lugar do Varela. E aqui, gente, tinha uma expectativa pelo Gabigol, mas parece que vai ser pro segundo tempo mesmo. E a gente sabe que essa estrutura de La Cruz, Arrascaeta, Gerson, ninguém mexe. O Bruno Henrique tem feito mais a de nove. E o Plata ainda não mostrou aquele futebol vistoso. Então, deve ser essa a escalação. Alguém mudaria alguma coisa aqui? Alguém tem alguma sugestão pro Felipe Luiz? Eu mudaria na lateral esquerda. Pra mim, o Ayrton Lucas é mais jogador do que o Alexandre hoje, na minha opinião. Eu até imagino que ele vai entrar com o Ayrton Lucas. E no ataque, é que é difícil falar do Gabigol. Porque eu já falei algumas vezes aqui que eu sou um grande defensor do Gabigol. Que eu gosto muito do perfil dele de provocar, de decidir. Só que o Gabigol tem que ter, não no sentido ruim da palavra, mas um pouco de vergonha na cara também. E lembrar que ele é grande e duro do Flamengo, pô. Que ele é a camisa nova do Flamengo, tem que jogar bola. Então, se ele resolver jogar bola, que é o mínimo que ele pode fazer com um salário milionário, com um carinho gigantesco da torcida. Pra mim, tem que ser titular, porque é jogador decisivo. Mas ele tem que querer, que é o mínimo. Os caras falaram que o Léo Ortiz, no meio, era uma invenção do Tite. Eu não sei se era uma invenção, mas eu só sei que ele tava jogando muita bola. E a escalação do Felipe Luiz é uma recondução do Léo Ortiz na defesa. E o Wesley, ao invés do Varela, porque o Wesley sobe mais, né? E o Alexandre deve ficar um pouco mais. O Ayrton Lucas seriam dois laterais muito, digamos, ofensivos, né? Eu acho que por isso essa escalação. Tem o Gerson também, que a gente vai observar se ele vai jogar mais pelo lado direito, não é? Ou se ele volta pro meio, com uma posição mais fixa também. Vamos ver qual vai ser, taticamente, essa alteração aí do Felipe. Agora, tem Corinthians, né, Rona? Eu gostaria de falar o seguinte também, o Felipe Mourinho, tô aqui pro rapaziada, o Felipe Mourinho, ele corre junto com os atletas, né? É, conta. O Zubildinho também corre e tá fora. Tá fora, o Zubildinho também corre. Com o rapaziada e tá fora. Pega o controle aí, balado. Segura, segura a pé, tá com o girassol. Tá descarado, irmão. Pode ficar aí, girassol, pra dar um sonho. Ó o girassol lá, ó. Para aí, dá uma olhadinha primeiro qual é a sua escalação, porque aqui tem várias opções. É isso aqui, bebida, é isso aqui mesmo, você tá certíssima. Não, não é minha, é da produção. Dessa vez não colocaram o Romero aqui, tá bom? Já, olha. Já colocou o Felipe Tôr aqui, já é uma mudança, né? Perfeita. Aqui, Palilo e seu papi. Aqui, vai o Biduzinho. Charles. Ó, precisa voltar, irmão. Se aconteceu com você, volta, velho. Aqui tá muito bem, aqui tá muito bem. Aqui vai ser... Pode ser isso aqui depois no segundo tempo, para os desavisados. Pode ser isso aqui no segundo tempo, ó. Essa dupla pode ser no segundo tempo. Aqui, ó, aqui tá numa fase espetacular, correndo muito, e aqui pode ser o cara que pode definir com 1x0. Então, o Chris vencendo por 1x0, o de Romero já tá de bom tamanho, porque é um tapa na cara da CBF, ó. Vrá! Eu acho que ali é Bidon, hein? E não precisa treinar lá, não. Deixa eu voltar aqui, vou dar aqui, girar só. Vira aqui, girar só um pouquinho. Ó, CBF. Não vem treinar. Olha o que é aqui. Já treinar lá, não. Porque já já cai Dorival, cai todo mundo, porque vocês são uma nhaca. Vai levar a nhaca lá pro Corinthians, não precisa ir lá, não. Rapaz, tá dando recado. Já vai treinar agora no CT do Palmeiras. Vai lá, vai lá, vai ver se acha o Mundial aí agora. É isso aí, no topão hoje. Eu acho que três volantes, como ele jogou contra o Fortaleza lá, né, Martínez ou o Charles, Martínez e Charles e Bidon. O Carrilho pra segundo tempo, com o Coronado na frente do Los Angeles. Olha o Chico já indo pro outro caminho. Eu falei isso aí, velho, jogando com os dois mesmo. E ação, pelo menos com o raciocínio do Chico. Mas eu também acho. Ele não vai se expor tanto assim. É isso. Exato. Agora, Sgarb, a gente vê que o Corinthians também tá tranquilo, de certa maneira, porque o Ramon vem com o discurso de que a prioridade é a Copa do... Não a Copa do Brasil, é o Brasileirão. Mas a Copa do Brasil foi se apresentando, foi se aproximando, foi se transformando em uma alternativa possível. Exatamente. E você é semifinalista de uma Copa do Brasil, você não pode abrir mão de jeito nenhum. Eu discordo, esse time do Corinthians é praticamente o time titular, tirando algumas peças que, enfim, não podem jogar, não vão jogar hoje. Pra mim, tem que entrar pra vencer. O Corinthians vai entrar numa semifinal de Copa do Brasil com time reserva pra... Ah, vai que a gente consiga um resultado aqui igual foi contra o Fortaleza? Não, tem que entrar com o que tem de melhor e tentar um resultado positivo pra trazer aqui pra arena depois um jogo interessante. Pra mim, é esse o caminho. O que chega agora do Rio de Janeiro é que hoje, na praia, o presidente do Corinthians, Augusto Mello, amigos, segurança estavam lá e sofreram uma tentativa de furto. Eita. E, é, então você tava com medo, né, de que alguma coisa acontecesse. Vixe, mas começou cedo, hein? Isso já aconteceu fora das quatro linhas desta manhã, é. O roubo já começou cedo, é isso? O roubo começou cedo. Compra aí, YouTube. É isso? O roubo. Ai, cada uma, hein, gente? É a segurança violenta, não é? Começou cedo o bagulho, hein? Antes do jogo. Ulisses, de verdade, se você estivesse hoje na pele da dupla Ramon Dias e Palillo, Emiliano, qual seria a sua escolha pra escalação? Eu acho que o Corinthians vai com três volantes de marcação. Eu acho até que o Romero vai pro branco, o Carrillo deve começar o jogo e o Romero entrar depois, assim que eu tô... O Romero no banco, né? Eu acredito que sim. O Carrillo é um jogador de manhã inteiro. Eu não acredito que o Romero tá suspenso pro jogo do Inter, então por que ele ia preservar o Romero? Se ele tá suspenso, o Romero tá suspenso, o André Ramalho, o André Ramalho e o Fagner. O juiz foi uma limpa lá. Então, assim, é... O que eu vejo, assim, é um time de muita marcação, Renato, no meio de campo. O Corinthians não pode dar mole pra esse meio de campo do Flamengo, que é onde sai toda a criação do Flamengo, né? O próprio gesto, que tem a característica mais de marcação, hoje é um cara que joga mais ofensivo, mais pra cima, mais pra frente. Você acha que com o Felipe Luiz ele vai manter isso, né? Ah, eu acho que ele vai manter isso, sim, porque o Gerson tem qualidade pra isso, né? O time do Flamengo é muito forte. O Corinthians tá ficando forte. O Flamengo é favorito que joga na sua casa, tudo. Mas eu acho que o placar do jogo é um a um. Na verdade, quando eu vejo a escalação do Flamengo, eu ainda sinto a ausência principal do Pedro. Do Pedro. O Pedro fazia uma temporada muito acima da média, aproveitando muito bem, tanto que ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. Então, pro Flamengo, como ele não tem essa referência, e o Pedro não é aquele cara que fica estanque, não faz nada, ele procura o jogo, se aproxima dos outros atacantes. Então, o Flamengo ficou com essa lacuna e hoje o Gerson, acho que se aproximando do ataque, Chico, é uma tentativa também de beneficiar o Bruno Henrique, improvisado como centroavante, e o Plata, outra escolha. É, mas a gente tá esperando um pouquinho mais do Arrascaeta também, né? O Michael vai estar no banco hoje. Essa é uma boa, hein? Aí sim, é uma ótima arma pra segunda parte. Essa daí é uma boa. Mas o Arrascaeta, ele joga, mas assim, muito mais do que ele tá jogando nos últimos tempos. E é um cara decisivo. É um cara que, nessa reta final de temporada, é um cara que pode fazer a diferença. Na ausência do Pedro, o cara pra fazer a diferença tem sido o Gerson, de vez em quando, é o Arrascaeta. Eu falei pra Renato que o caso do Arrascaeta é a questão física dele. Quando ele não tá bem fisicamente, tecnicamente, ele sente demais. Que é diferente do Delacruz. E o time sente, né? O time sente. Ele precisa estar muito bem fisicamente. Mas o Delacruz, eu também não acho que... Quem viu o futebol do Delacruz no River Plate, ele ainda não apresentou uma regularidade no Flamengo. Ele chegou bem. Caiu. Mas também pode mostrar um pouco mais de trabalho. A gente tem informações dentro do Flamengo que existiu um desgaste muito grande do título com os jogadores. Na maneira de conduzir sentido de conversas. É, relacionamento. É, relacionamento, né? De uma forma geral. O que é curioso, né? Porque o Tite sempre foi hábil nisso. Não que o Tite é mau treinador, gente. Não dá pra falar que o Tite é mau treinador. O Tite é um ótimo treinador, né? Um cara brilhante como treinador. Já foi. Mas não deu liga no Flamengo, né? Não deu liga no Flamengo, porque é muito difícil dar liga no Flamengo, né? Se você pegar os treinadores... A maldição de Jorge Jesus. É, é. Se você pegar os treinadores que lá passaram de muita qualidade, não deram liga. Mas o que eu queria fazer é uma pergunta pra vocês. O Denis falou do De Rascaeta, a questão física, acho que ela é fundamental, que ele é um jogador que caminha, carrega muita bola, se aproxima. Sempre queria uma opção, tanto na esquerda, na direita, pra um segundo passo, por uma batida de fora da área, que ele tem muita qualidade pra isso. Mas assim, o que me chama a atenção... Você acha que essa mudança de treinador não dá um ânimo, já que existe esse desgaste com os atletas? Um Flamengo não pode ser um Flamengo muito diferente, mais determinado? Em dois dias, será que já muda muito? Eu acho que é mais psicológico do que qualquer outra coisa, entendeu, Renato? Por isso que eu acho que pode mudar. Vocês não acham isso? O mais difícil é você mudar taticamente em pouco tempo. Agora, o anímico dos caras, essa é a principal resposta. O anímico, né? O ânimo dos caras pra esse jogo. Porque o Felipe Luiz é um cara muito querido pelos jogadores. Joga de meia, no centroavante ou zagueiro? O anímico, ele pode fazer... O anímico, nesse caso, é o técnico. Exato. Pô, o Felipe Luiz bebeu na fonte de Diego Simeone, Jorge Jesus, José Mourinho. Ele é muito inteligente, mas em poucos dias, eu acho muito difícil que ele consiga mudar. Ah, tanto que você vê na escalação, ele mantém muita coisa. Muda aqui e ali. Eu acho que a principal resposta é essa. Os jogadores vão jogar por ele. Esse negócio de técnico que a Renata falou, o Zubeldi tá indo pro Boca Júnior. Eita! Não, é o Boca gostaria que ele fosse, mas eu não sei se ele aceitaria essa proposta. Nossa, o Juveno nem dormiu essa noite. É fofoqueiro mesmo. O Juveno nem dormiu essa noite. Ele não tá bem no São Paulo. Mas você vê como o Ronaldo é. É só tomar... Não, ele tá bem no São Paulo. É só tomar uma derrota do Zubeldi que o Ronaldo já tem que atirar do São Paulo. Já quer mandar... O Abel Ferreira, ele tenta mandar embora faz cinco anos. Então, o Zubeldi tá tão mal assim que o Boca quer contratar, né, Juveno? Tá tão mal assim. Mas quem falou que ele tá tão mal? Quem falou que ele tá mal? Ah, para. Tá mal, tá desgastado. Ai, voltamos. Muito bem. Lembrando aqui que o Flamengo eliminou, por exemplo, o Palmeiras da Copa do Brasil, não é? E agora o Flamengo tá numa situação bem difícil e tem esse compromisso com o Corinthians. Antes de seguirmos na competição, Chico Garcia... Já tô pensando nos palpites aí, hein? Antes do palpite, rapidinho. Quando a mudança de treinador acontecia e logo na sequência você já tinha uma competição importante para definir, o quanto isso influenciava para você na sua época de jogador? Fácil responder, Leirão. Para os que estavam jogando, não muda muita coisa. Porque já tá ali com confiança, jogando. Pode segurar. Não, eu prefiro segurar. E vai passando, vai passando. Vai passando, meu Deus. Para os que estavam jogando, não muda muita coisa porque o cara já tá motivado, tá ali empolgado. Agora, para os caras que não estavam jogando ou tendo uma oportunidade ali de segundo tempo e tudo mais, para esses caras muda dentro do vestiário. Essa empolgação da esperança de que esse treinador que tá chegando agora dê um pouquinho mais de oportunidade. É o Felipe Mourinho. E agora, então, vamos aos palpites aqui. Agora é a hora. Todo mundo teve tempo para pensar, para refletir. E o jogo é Galo e Vasco da Dede. Ulisses. Renata, esse jogo... 2 a 1 para o Galo. Chico. Esse jogo vai ser 1 a 1. Ah, Chico. Sgarbe. Hoje eu tô um pouco carioca, 1 a 0 Vasco. Olha, na casa do Galo. É isso aí, Everton chorando. Dede. Chico. Eu ia falar o palpite do Chico, mas eu vou mudar. Tá queijando, velho? Eu ia falar o palpite dele, eu ia falar o 1. Mas eu vou falar 2 a 1, Galo. Pra você, Ronaldo. 3 a 1, Vasco da Gama. Eu ia abrir a 1 a 1, né? Eu vou de 2 a 1, Galo, também. É, é um bom placar. É um bom placar. Agora, vamos para Flamengo e Corinthians. O primeiro a palpitar será Ronaldo Giovanelli. 2 a 0, Corinthians no apito, na garra, tudo aí. 2 a 0, Corinthians. 2. Chico Garcia. É muito difícil esse placar que eu vou falar e eu não gosto dele, mas enfim, é o que eu acho que vai acontecer. 0 a 0. 2 a 1 para o Flamengo. Olha aí. Ah é? Tá torcendo contra? Sabe o tempo com o vento? Calma, são 180 minutos. Eu tô falando só na primeira parte. Esgarve. O Flamengo vai ganhar e amanhã o Ronaldo chega aqui chorando. 2 a 0, Flamengo. 2 a 0, Flamengo. Você falou isso aí do Fortaleza, eu não esqueço. Não esqueça, Flamengo. Então deixa. Flamengo vai passar o carro, velho. Acabou, o Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã a gente confere tudo isso aqui no Jogo Aberto. Tchau, Brasil. Uma ótima tarde pra vocês. Um pouco demais, um pouco demais. Fala, é colheita!